Parabéns aí para o Quaresma, e também mais parte da equipe Pedal Show. Silvestre Castelo Branco, segundo lugar, Estúdio 7, Barras Piauí. E o primeiro lugar vai para João Francisco, Pedal Livre, São Bernardo, Maranhão. Parabéns aí. Os jovens, dois aí da equipe no break de José de Freitas, parabéns para vocês, sucesso. Parabéns também para os outros que chegaram ao pódio. Foto oficial aí. Lisandro, vou tirar isso, só dá um sinal para cá. Vamos chamar agora Master D, masculino.